O que aconteceria se juntássemos os musicais com as histórias em quadrinhos? É uma epifonia coletiva, praticamente um manicômio. Eu imagino. E pelo que eu vi aqui atrás, é justamente as maiores deusas loucas e feiticeiras dos quadrinhos. A resposta dessa pergunta vai ser nos dada nessa apresentação de agora. É isso. Então, fazendo uma representação do clássico Sabor Tango de Chicago, do musical Chicago. Foi isso, hein? Bom, é? Pernas? Isso foi perfeito. Isso foi perfeito. Aí vai ficar tentando aqui. Vamos, tá? É por isso que vamos deixar as meninas virem aqui, dominaram o papo e fazerem a apresentação então pra vocês. Com vocês... Vamos por ali? Ah, tá bom. Com vocês, jogam em comics. Cinco alegres assassinos insanas lá no ar. Em sua interpretação de Céu Brock Tango. Céu Brock Tango. Céu Brock Tango. Vocês sabem como as pessoas são Elas têm esses pequenos hábitos Que te deixam para baixo Como o meu pai Meu pai gostava de plástico bolerão Estourar plástico bolerão Ele fazia isso para assustar os meus gatos Sempre depois que Bem, um dia desses Chegando em casa, encontrei mamãe E não sustava plástico bolerão Estourando plástico bolerão Então eu disse a ele Se você fizer esse troço mais uma vez Peguei a arma na parede E disparei dois tiros de advertência Na cabeça dele Eu conheci Jason Há alguns anos E ele me disse que era solteiro Ou um príncipe E nos demos bem imediatamente Trabalhamos juntos Eu chegava em casa, preparava sua bebida E cuidávamos As nossas plantas Até que ele me convenceu a ser cobanha De seus experimentos As experiências eram terríveis Príncipe o caramba Fui parar no hospital E quase morri Seis vezes Então Desenvolvi algumas habilidades Vocês sabem Naquela noite Preparei sua bebida Como de costume Mas alguns caras Não aguentam meu beijo E eles messepidão E eles me forem E eles me forem Ainda mais E os seus bebida Mas alguns caras E os seus amigos Mas alguns caras E eles me forem E eles me forem E eles me forem E eles me forem Então ele correu pra minha faca Correu pra minha faca Dez vezes Ha 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 E eu não acho nada De repente lê com a policia E pensei a diverti-los Mas não me entenderam Mas você fez ou não fez isso? Oh oh Inocente Você já é o Brasil então O que eu estou fazendo aqui? Tudo começou quando eu era uma vingadora No final do dia habíamos enfrentado Mais de 20 ameaças de uma somente Dentro de um, dois, três, quatro, cinco Ultram, Thanos, Blitz, Agatha Outras do outro Depois do Westfield Eu criei uma nova realidade Nota é o Cícero Com Visão e os meus filhos E estavam seguindo muito brincando juntos Até que eu fui uma luz esquisita E saí pra ver o que era Quando eu voltei Eu abri a porta Lá estavam o Doutor Estranho e o de Luminati Mas não deu tempo dia a dia E foi ali em um celular meu amor E foi assim que eu vim parar aqui Falaram que eu sofri completamente Matei todo mundo Se eu fiz o que eu fiz lá Imagina só o que eu não faria Aqui Música 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 Música